Preste bem atenção. Na vida existem três coisas que podem te levar a destruição. A inveja, o orgulho e o ódio. Porém existem três coisas que não se pode perder. A fé, o amor e a esperança. Posso citar mais três coisas de grande valor na vida. A humildade, a sinceridade e a amizade. Agora essas três coisas fortalecem nosso caráter. O respeito pelas pessoas, o compromisso e os valores familiares. Sabia que tem três pessoas que te amam? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora faço a Deus três pedidos para você. Que lhe abençoe sempre. Que lhe guie por onde for. E que te proteja eternamente. Veja como a vida eterna é gratuita. O amor de Deus é gratuito. O fôlego da vida é gratuito. A família é gratuita. Agora veja, e os prazeres do mundo? O cigarro é pago. O álcool é pago. A entrada na balada é pago. A prostituição é paga. E agora, me responde uma coisa. Por que ir ao inferno que é pago? Enquanto o paraíso e a vida eterna são gratuitos? Por favor, será que você pode me ajudar a falar ao mundo que Jesus é maravilhoso? O inimigo diz que você não tem tempo para enviar essa mensagem. Prove a ele que está errado e que você tem esse tempo. Envie a todos os seus amigos e familiares. E mostre ao mundo que Jesus ama a todos. E você também. Até mais e que Deus lhe abençoe. E você também. E você também. Obrigado.